Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo diferente aqui pra vocês Que é o vídeo fazendo entregas de comida Eu já me cadastrei em três, mas um deles que é o Postmates Ele só libera quando chega o cartão Que eles mandam o cartão pra gente E eu ainda não recebi esse cartão, então ainda não liberaram meu acesso Mas eu já fui liberada no Uber e no DoorDash Que são dois aplicativos de entrega O Uber tem aplicativo de fazer viagem com passageiros Mas também ele tem a opção de você só fazer entrega de comida E como estamos em meio de uma pandemia O Uber nem tá liberando fazer viagem com passageiro Ele só libera delivery de comida Eu vim preparada, entendeu? Óbvio, eu vou tomar todas as precauções possíveis E geralmente, pelo que eu vi nos aplicativos Você pode escolher, tipo, aceitar ou não uma entrega Então eu só vou aceitar entregas que são por drive-thru Porque aí eu não preciso entrar no restaurante Eu simplesmente vou na janelinha, pego, coloco aqui E aí depois vou e deixo na porta do cliente Inclusive, tem a opção de você só deixar na porta E não ter contato com o cliente Então, vamos ver o que vai dar É a primeira vez que eu tô fazendo Então, espero que dê tudo certo E vocês vão acompanhar aí comigo Então eu vou fazer Uber Eats Uber Eats? Uber Eats, nem sei Acho que é Uber Eats E DoorDash Que são dois aplicativos muito, muito fortes aqui nos Estados Unidos Ai, e vamos lá Vamos ver como que vai ser isso Tô aqui com o meu alquinho em gel Então eu já preparei tudo aqui Eu tenho água Tenho três garrafinhas de água Agora é meio-dia e cinquenta e três Então a gente ainda tá no horário de almoço Eu tenho luvas extras aqui O meu alquinho em gel E duas máscaras Eu vou usar essa aqui que combina mais com a minha roupa Que é pretinha A outra é muito... Muito feliz Muito florida Não vai combinar com o meu look de hoje Então eu vou usar essa daqui Inclusive eu ensinei a fazer esses dois modelos Essa aqui que tem as três dobrinhas E essa aqui que ela é assim, ó Que ela encaixa no rosto, assim Sabe? É bem legal Vou colocar minha máscara Vou passar no posto de gasolina primeiro Porque eu tô quase na reserva E depois a gente começa Tô animada! Certo, acabei de encher o tanque E eu enchi o tanque por 18 dólares A gasolina tá muito barata Tá 1,73 Um galão, não é nem um litro É o galão com 3,5 litros Tá 1,73 Então eu enchi o tanque Tinha acabado de encher a luzinha E eu consegui encher o tanque por 18 dólares Agora eu tô indo Um pouco mais pra cima Pro norte Daqui de casa Porque Lá onde tem mais movimento Tem mais restaurante Então a gente tem que ficar mais próximo Assim desses lugares Sabe? E aí eu vou ligar Na verdade Eu já vou ligar o aplicativo agora Que é só Acho que é só apertar um botãozinho aqui Nessa rua A gente tem que andar Tão muito agarras Vamos lá Eu vou ligar primeiro Uber Então é o primeiro de Uber Abrir aqui o aplicativo E aí Clica em Go Tipo, eu já tô com ar Vou assistir os videozinhos aqui Porque no Uber Você tem que fazer umas aulas De vídeo, tipo Que aparece aqui mesmo Sabe? E aí já vai Dando umas dicas Ensinando É bom não deixar o celular no silencioso Se não o celular não percebe que tá chamando E eu vou colocar o celular aqui No No suporte Ó, tá falando aqui que eu tô online Então quando me chamar Eu mostro pra vocês Acabou de aparecer Acabou de aparecer aqui Ele faz o barulhinho E aí vocês estão vivendo pela metade, né? Desculpa, gente É que não dá pra mexer na câmera agora Não tô dirigindo Mas Fez o barulhinho Aí apareceu Eu aceitar Eu aceitei E aí eu tô indo agora Buscar Ai, tô animada Ficar nove minutos daqui É que eu tô assim No meio do nada Eu não cheguei ainda Na parte que eu Que eu queria chegar, sabe? Perto dos restaurantes Mas Bem Aí Fica nove minutos daqui Aí eu vou pegar Sonic E vamos ver Acho que Eu nem li direito Quanto que era Acho que era Sete dólares Só que É sete dólares Sem tip Que é a gorjeta, né? No Uber A gente recebe a gorjeta Depois da entrega E no No outro No DoorDash Você já vê o valor total Com a gorjeta Vamos lá E esse lugar que eu aceitei Tem breath through Então se eu vou parar lá Na janela Eu vou pegar Oi, é o Uber Eats pick-up Oi Eu vou pegar o Uber Eats Desculpa? Você pode pegar o Uber Eats? Sim Sim Eu vou pegar o Uber Eats Ok, obrigado O drive-tour estava lotado Então aqui tem um negocinho Que você entra Tipo numa cabinezinha Tipo um estacionamento Aí você entra E cada Cada um tem uma Um negocinho aqui do lado Tipo no drive-thru E aí eles vêm e trazem aqui Então eu só falei que era Uber Eats E nem precisei falar o nome do Do cliente Oi Obrigada Que rápido Aí eu vou colocar Dentro da sacolinha Que eu tenho aqui Que é uma sacolinha térmica Pra não esfriar E aqui Eu tenho que marcar Que eu peguei E colocar Start delivery E aí ele me mostrou O caminho que eu tenho que fazer Pra chegar Até a casa Do cliente Eu já vou Eu já vou Pera aí Deixa eu colocar Dentro da sacola Pronto Agora Vamos lá 149 149 Cadê? Mais pra frente 148 148 148 149 19 Mais pra frente Mais pra frente New message from Brand Pass The house is to the south Tô na rua New message from Brand Pass The house is to the south Make a right turn on West Beckham Way Eu já entendi New message from Brand Pass The house is to the south Eu já entendi Eu tô rindo Ele tá falando que a casa dele é pra baixo Make a right turn on South Pell Lane Então será que é pro lado de lá? 83 Eu acho que é pro lado de cá O GPS tá mandando virar pra lá 19 19 Essas casas são novas Então o GPS fica meio perdido 1917 1919 Achei Entreguei Ela tava na porta Quando eu cheguei Eu não fui de máscara, né? Porque eu achei Vou só deixar na porta E não vou ter contato com ela Mas Ela abriu a porta bem na hora que eu cheguei lá E aí o aplicativo Quem disse que eu conseguia finalizar o negócio? Ele pede pra tirar a foto Eu não sabia E aí Eu entreguei na mão dela Então eu voltei pro carro E aí Eu não conseguia finalizar a entrega Porque tinha que tirar fotinho Tinha que tirar fotinho Tinha que tirar foto Eu não conseguia tirar foto Eu apertava em tirar foto E nada acontecia Não abria a câmera Mas eu consegui Tirei uma foto Da porta Sem a comida Porque, né? A pessoa pegou Sim Pronto Já foi E aí agora Eu tô online de novo E já apareceu outra Nossa, que rápido Aceitar Aceitei Que isso? 5,80 é esse Mudanças de plano, gente Eu vou gravar esse vídeo Só Uber E depois eu gravo Vídeo separado Pro Pro DoorDash Porque não dá Dois aplicativos Ao mesmo tempo Gravando E fazendo as coisas É imuno Humanamente impossível Então amanhã Eu vou gravar o DoorDash Com a Ana E hoje Eu vou gravar só Uber Então aí Vocês vão poder também comparar Qual que dá mais dinheiro O Uber Ou o DoorDash E agora Essa outra Esse outro pedido Que eu peguei É no Starbucks Que delícia E minha câmera Está acabando a bateria Só pra me ajudar Aqui no Starbucks Eu vou ter que ir lá dentro Pegar Então eu coloquei Minha máscara E a fila também Do Do Drive-thru Tá gigante Então eu vou lá rapidinho Pegar e jogar Em menos de 40 segundos Eu entrei Eles fecharam Assim Tipo você entra E já tem umas mesas Fechando o acesso Pra outra parte Ali né Pra dentro E aí eu entrei E já estava lá em cima Da mesa Com o nome Da cliente Só peguei E voltei Entrei no carro Também tive contato Com ninguém Muito bom Eles estão super preparados Olha que ótimo A bateria da câmera acabou Mas todos os lugares Que tem que entrar Eles Tipo você entra Você só abre a porta E o pedido Sempre já está Assim De cara E eu vi isso Porque eu estava assistindo Um vídeo de uma moça Que estava fazendo Uber Eats E ela falou a mesma coisa Então Legal Agora Vamos lá Fazer a entrega De novo O mesmo problema Eu entreguei E eu não consigo Finalizar a entrega No aplicativo Fica pedindo Pra eu tirar a foto Tirar a foto Mas eu clico No negócio de tirar a foto E não abre a câmera Eu não consigo Tirar a foto Eu não acredito Que eu vou ter que voltar lá A mulher vai achar Que eu sou louca Porque a porta dela É de vidro Dá pra ela ver Que eu estou Do lado de fora Da casa dela Aplicativo burro Não sei o que fazer Não tem como Não tem como Finalizar a entrega Simplesmente Eu tive que fechar O aplicativo Abri de novo Aí apareceu Lá o negócio Certo O botão certo Pra eu tirar a foto Só que aí Eu estava aqui atrás Na garagem Porque a porta Fica do outro lado Aí eu tirei a foto Da garagem Eles aceitaram Nossa Mas esse aplicativo Não é possível Toda vez que eu entregar Vai ter que ser Essa luta Pra conseguir finalizar A entrega Tipo A pessoa já comeu E eu ainda não consegui Finalizar a entrega No aplicativo Difícil Ok Algumas horas depois Já estou em casa Minha câmera tinha Acabado a bateria Eu estava gravando No celular Mas Eu queria esperar Um pouquinho Porque Os tips Que é a gorjeta Demora pra cair Porque O cliente demora Pra dar Então Eu queria Esperar todos Darem tip Pra eu poder Finalizar o vídeo E falar pra vocês Quanto que eu ganhei No total Então eu estou aqui Com o meu aplicativo Ó Ele está offline Né Que eu estou Estou em casa E eu vou vir aqui Na minha carteira E eu tenho Um total de Vocês conseguem ver 58 dólares e 67 centavos E eu trabalhei Vamos ver onde que eu acho Aqui Então eu trabalhei 2 horas e 55 minutos Então vamos considerar 3 horas E eu ganhei 58 dólares Tá aqui O meu Resumo Eu fiz 5 viagens 5 entregas Eu juntei 11 pontos Eu não sei exatamente Por que você ganha Esses pontos Eu sei que Se eu tiver Mais 289 pontos Ou seja 300 pontos Eu viro gold Mas eu não sei O que que isso Acrescenta No caso de delivery Sei lá Mas tudo bem Então Foi isso 5 entregas Em 3 horas E eu fiz 58 dólares e 67 centavos O que é uma média Muito boa Porque se a gente For contar aqui Vamos lá 50 Vou arredondar Para 59 dólares Dividido por 3 horas São 19 dólares e 66 centavos É muito bom Considerando que É só Você entregar a comida Não tem que ter Muito assim De conhecimento De nada Não é nada Muito complicado Simplesmente Vai lá E entrega a comida Então esse foi O meu Total De 58 dólares Com 3 horas De trabalho E pensar que assim Eu trabalhava 8 horas Para ganhar 100 dólares Se eu trabalhar 8 horas Eu ganho 157 dólares Olha a diferença Então Vale a pena Amanhã Eu vou fazer DoorDash Para vocês E a gente vai ver A diferença Entre um e outro Qual será que eu vou ganhar mais Vou fazer o mesmo tempo Vou fazer 3 horas No DoorDash Assim como eu fiz 3 horas No Uber E a gente pode comparar Qual aplicativo é melhor E depois Quando me liberarem No Postmates É esse? É Postmates Eu posso fazer Para vocês também Deixem aqui nos comentários Para eu saber Se vocês querem Que eu compare Eu acho que Postmates Não é muito conhecido Mas aqui em Utah Ele funciona super bem Eu espero que você tenha Gostado desse vídeo Um beijo E até o próximo Tchau